A Mercedes-Benz Vans completa 25 anos da Sprinter no Brasil e lança a nova linha Sprinter Split com motor mais eficiente no país, confira! A Mercedes-Benz Vans comemora os 25 anos da Sprinter no Brasil e lança a nova linha Sprinter Street com motor mais eficiente do país. A novidade da montadora é a nova linha Sprinter Street 315 CDI com motor a diesel de 4 cilindros OM654 no mercado brasileiro. Essa motorização é totalmente nova em relação ao antecessor e supera todos os requisitos de emissões Proconv L7, atingindo nota A do Ibama nesse aspecto. Além disso, o veículo proporciona melhor performance operacional, principalmente em trechos urbanos e mistos, para entregas mais rápidas e seguras. O novo motor apresenta uma redução de consumo de combustível de 6% em trechos urbanos e 11% em trechos rodoviários com relação à sua última versão. Esses dados são medidos conforme a importaria do Inmetro, mas o consumo pode variar para mais ou para menos, dependendo das condições de uso, como a aplicação do veículo, rota, condição climática, velocidade de condução, combinação de carga e qualidade do combustível. O modelo também conta com menor emissões de poluentes e maior potência, agora com 150 cavalos, mais 5% e torque de 34,7 kgfm, mais 3% se comparado ao anterior. A geração de motores OM654 foi desenvolvida com características de melhor desempenho, mais silencioso e com menores vibrações. Visando reduzir o atrito do motor, o bloco é 100% de alumínio e conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado, além do revestimento da parede do cilindro nano-slide. O novo motor apresenta a recirculação dinâmica dos gases de escape por diferentes vias e o pós-tratamento, contribuindo para menores taxas de emissões. O produto também possui qualidade assegurada, visto que já foi testado e aprovado nos mercados mais exigentes. Além disso, a transmissão manual de 6 velocidades, já conhecida do mercado por sua robustez, permanece inalterada em toda a linha Sprinter. A nova linha Sprinter Street estará disponível em todos os concessionários da marca no próximo mês de maio. Em agosto deste ano, a Sprinter completa 25 anos no mercado brasileiro. O veículo está agora em sua terceira geração e já foram vendidas mais de 150 mil unidades no país, confirmando a consolidação do modelo no Brasil pela sua grande oferta de soluções de mobilidade para pessoas e cargas. A Sprinter estreou em 1995 na Alemanha e fez parte de um marco histórico da marca, ao seu primeiro veículo de transporte da Mercedes-Benz a receber oficialmente seu nome próprio. E hoje, essa designação representa uma categoria inteira de veículos. No Brasil, o lançamento do produto foi em 1997, com opções de vans de passageiros, furgões e chassis para transporte de carga, distribuição urbana e prestação de serviços. A atual geração fez sua estreia no país no final de 2019, com maior valor agregado aos clientes em tecnologia, interatividade, segurança, conforto e performance. Como resultado, a linha Sprinter oferece o melhor custo-benefício da categoria e apresenta um portfólio com 87 configurações, contando com uma ampla rede de concessionários e serviços qualificados de pós-venda para atender às demandas dos clientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto